Meu pai era um chefe de educação, doutor em sua área. Um dia, eu fui para casa e perguntei por que não aprendíamos sobre dinheiro na escola. Ele me olhou e disse que o governo não quer que essa matéria seja ensinada, pois determina o que podemos ou não ensinar. Isso me soou estranho e eu questionei. Não vamos à escola para aprender sobre dinheiro? Ele respondeu, não, seu objetivo é conseguir um emprego. Confuso, eu perguntei, mas não trabalhamos para ganhar dinheiro. E ele disse que o propósito do trabalho não é ganhar dinheiro. Insisti, então, por que não aprendemos sobre dinheiro? Ele, frustrado, sugeriu que eu perguntasse ao pai do meu melhor amigo, que era um empreendedor. Quando perguntei o que ele era, ele respondeu, sou um empregado do governo. E explicou que um empreendedor precisa entender de dinheiro, enquanto um empregado não, pois o governo ou a empresa cuidam disso para ele. Apesar de estar confuso, segui seu conselho e fui até o escritório do pai do meu amigo Mike. Disse que queria aprender sobre dinheiro. Inicialmente, ele me mandou embora, mas depois de muita insistência, ele concordou em me ensinar, com a condição de nunca me pagar. Ele explicou que, se me pagasse, eu pensaria como um empregado, e essa é a armadilha. Empreendedores trabalham para ser livres. Com nove anos, isso me confundiu, mas ele continuou, nunca queira um contra-cheque. Quando perguntei como aprender a ganhar dinheiro, ele me mostrou o jogo de tabuleiro monopole. Eu fazia tarefas pequenas para ele e, conforme fui crescendo, comecei a trabalhar em seu escritório, sempre sem pagamento. Ele me ensinava sobre dinheiro através do jogo. Um dia, frustrado, perguntei quando ele me ensinaria sobre dinheiro. Ele disse, o que você acha que estamos fazendo? E você respondeu, a Gando Monopoly. Ele corrige-o, estou te ensinando sobre dinheiro. Uma das melhores formas de adquirir grandes riquezas é aplicando as lições do Monopoly na vida real. Quatro casas verdes e um hotel vermelho. Depois de dez anos, aos dezenove, voltei do Havaí e vi que o pai rico havia comprado uma grande parte da praia de Waikiki e construído um hotel que, eventualmente, vendeu por oitocentos milhões de dólares. Foi assim que aprendi sobre dinheiro. Enfrentei problemas financeiros e traições, mas isso me fez crescer. Aqueles que têm medo de errar nunca crescem. Minha família não era muito pobre, mas tinha uma mentalidade pobre. A pobreza é uma atitude transmitida entre gerações. Muitas pessoas, mesmo ganhando bem, são infelizes porque não gostam do que fazem. Isso é ensinado como senso comum. Trabalhe duro para ter alguma coisa. O sistema escolar não ensina sobre dinheiro. Pois é planejado para formar empregados. Poucos entendem de contabilidade, dívidas ou impostos. Meu pai rico aprendeu sobre dinheiro quando, aos 13 anos, teve que assumir os negócios da família após a morte de seu pai, enquanto meu pai pobre, altamente educado, não teve essa necessidade. Ele teve professores reais, como contadores e advogados, que o ensinaram. Na escola, muitos professores ensinam matérias que não praticam. Uma vez, perguntei a um professor se usaria alguma coisa que estava aprendendo, e ele disse que não. Meu conselho é buscar professores de verdade, que fazem o que ensinam diariamente. Eu aprendo com meus contadores, advogados e banqueiros, resolvendo problemas reais. Quando compartilho essas informações, muitos ricos preferem manter os pobres ignorantes. Não sou religioso, mas a Bíblia diz que sempre haverá pobres entre nós. A mentalidade de escassez é fortalecida por palavras como não posso ou não consigo, enquanto uma pergunta como como posso fazer isso, abre a mente para novas possibilidades.